Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Viagem com a Cris, eu sou a Cris e hoje a gente está aqui no evento chamado CSD, que é um evento que começa na sexta e termina no domingo e no domingo tem a Parada Gay, digamos assim. Bom, Parada Gay não é a palavra que traduz o que acontece aqui na minha opinião. Já desde a semana passada estão acontecendo vários eventos pela cidade, todos os dias da semana à noite teve programação, programação informativa de, por exemplo, para pessoas que homossexuais que querem ter filhos, workshops, teve filmes, toda noite tinham três opções mais ou menos de atividade que você poderia escolher para fazer, muita coisa informativa, teve um workshop sobre o que fazer contra a discriminação, teve várias coisas. E na sexta-feira começou a festa de rua, gente, sempre é um avião, é um helicóptero passando. Uma explicação muito importante, aqui o nome não é Parada Gay, é CSD, que é em homenagem a primeira luta dos LGBTs que teve em Nova York contra a polícia, que aconteceu na Christophe Strasse, na Christophe Street, na rua lá. Então por isso se chama CSD, então o evento aqui se chama CSD. A parada em si, que acontece no domingo, ela não é uma parada, ela é denominada como Demo, que é demonstração que a tradução exata seria manifestação. Então é uma manifestação, é um caminho bem grandão que vai passando os carros e a caminhada, o pessoal, a marcha, na verdade, né? Mas vocês vão ver, continua assistindo aí até o final do vídeo. Na sexta-feira começou a festa de rua e a gente não foi na sexta, a gente foi ontem e a gente está indo hoje. Então eu vou colocar para vocês as imagens do que aconteceu ontem e logo em seguida vocês ficam com o que vai acontecer hoje, que a gente ainda não chegou lá, mas a gente já está a caminho. Tchau, tchau. Bom, gente, aqui na festa de rua tem muitas barraquinhas, algumas empresas vendendo camisetas, mesmo artesanato, doce, comida, muitas coisas aqui nas ruas ao redor aqui do Hoimatt. Daqui a pouco vai rolar um negócio com vela aqui, que é pra não esquecer as vítimas da AIDS. Oi, gente, agora são, sei lá, quase 11 horas da noite. A gente estava lá no palco principal da parada, da parada, do CSD, e a gente foi lá às 10 horas da noite, teve uma manifestação lá com as velas em memória das pessoas que já morreram com AIDS. Foi um momento muito bonito, uma pessoa que trabalha para a prefeitura da cidade fez um discurso maravilhoso, dizendo que não é pra gente esquecer das pessoas, e também falando que todos nós deveríamos poder ser nós mesmos nos países que a gente vem. E falou isso por causa do acontecido em Istambul, que a cidade parceira de Colônia, meio que mandou uma mensagem, assim, pra Istambul, sabe, que isso não deveria acontecer. Não sei se vocês viram, mas houve um probleminha lá, quando... Quando era pra ter a parada, né? Então, foi um momento muito bonito, e depois veio a Conchita Roost, que ganhou o Eurovision do ano passado, e cantou uma música, e foi um momento muito bonito ali. Tudo bem que tá muito calor, fica na multidão, uma coisa horrorosa, neguinho grudento, Mas, tudo bem, agora a gente vai pra balada! Bom, então aí já é o segundo dia, o domingo, segundo dia pra gente, né, terceiro dia de evento. Aí já é o começo da parada, gente, as pessoas ficam esperando a marcha passar. O máximo de trio elétrico que tem são carros assim, que são pequenos, e as pessoas vão fazendo a marcha, vão passando, a parada vai passando, e você fica ali parado, esperando passar. Muitas mensagens pra outros países, pra ervação, pra Rússia, o Putin foi mencionado algumas vezes em plaquinhas. Aqui são 70 países que ainda é ilegal ser homossexual, e achei muito legal, eles, os sete, e em sete países, pode, você pode perder a vida por causa disso. E eles colocaram as bandeiras desses 70 países aí, fizeram, tipo, manifestando pelas pessoas que não podem manifestar, de cada um desses países aí, eu achei bem bonito. Esse é o grupo dos trans, e como vocês podem ver, muitas pessoas com placa, é mesmo uma manifestação, não é só uma festa pra você se divertir, claro que é muito divertido, mas tem mensagens ali, tinha mensagem pra Angela Merkel, ali, ali, pra Merkel, sobre o casamento, sabe? Muitas vezes foi mencionado que nos Estados Unidos já foi liberado, e aqui na Alemanha não, sabe? Então, tem uma conotação política nesse sentido também, pra mim, assim. E sem contar toda a programação que acontece antes, né? Em uns palcos e tudo mais. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL